Fala galera, tudo beleza? Seguinte, vou compartilhar com vocês, fazer esse videozinho rapidinho, mostrar aí pra vocês então o microfone e o adaptador que o Pato fez aí pra mim, do canal Pato Motos, tá aí, vocês estão vendo até o adesivo que ele mandou pra mim, obrigado aí viu Pato. Seguinte ó galera, como é que ele fez aqui? Bom, vamos começar pelo adaptador, tem um adaptador aqui, eu comprei o adaptador aqui na GoPro, tá vendo? É o pinozinho igualzinho da GoPro que ele fez de um lado e o P2 fêmea do outro. E um microfone, então aí de novo, o conectorzinho que vai na GoPro com o microfone na ponta. Por que que eu comprei os dois né? Eu tenho já o capacete com o microfone e eu tenho, que eu vou usar esse adaptador aqui e eu tenho um outro capacete que eu ainda não tava com o microfone, então eu comprei esse daí que o Pato tá fazendo. Então Pato, parabéns aí cara, excelente trabalho, já fiz os testes aqui, tá tudo funcionando certinho mesmo, tem o, acho que é capacitor o nome, que corta o áudio da GoPro, então assim, galera, show de bola o trabalho do Pato, recomendo aí quem quiser comprar o microfone, dá uma entrada no canal dele lá, deixa o comentário. E eu não testei ainda, vocês sabem que eu, eu caí com a CB1000 e só essa semana que eu tô me recuperando aí plenamente das dores e as peças que eu comprei devem chegar amanhã, então até sexta-feira eu vou deixar a moto lá na Honda pra trocar as peças que danificaram com a queda. Se você não viu o vídeo, vou deixar aí em cima um linkzinho pra você dar uma olhada lá, dá uma olhada no vídeo e presta atenção como é importante andar com os equipamentos de segurança, tá bom? Então fica aí a dica, microfonezinho pra GoPro ou o adaptador que, se você já tem o microfone, compra só o adaptador porque o adaptador da GoPro que vende aí no mercado, que é paralelo, às vezes deixa a gente na mão, tá? Então, o Pato fez aí esse trabalho que ficou show de bola. Então, Pato, mais uma vez aí parabéns pelo seu trabalho, cara. Pato, mais uma vez.